Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Graças ao Senhor pela palavra que temos desfrutado no livro de Salmos e como o falar de Davi traz ajuda prática para o nosso viver e para o nosso dia a dia. Como já dissemos, o livro de Salmos é o relato de experiências que servos de Deus tiveram e de como, através das experiências boas ou ruins, esses servos puderam receber a ajuda de Deus, puderam ser iluminados por Deus, puderam ser encorajados por Deus e prosseguiram, o que é muito importante. E durante essa semana nós desfrutamos do Salmo 19, dos versículos de 9 até o versículo, do versículo 7, perdão, até o versículo 9. E nesses versículos nós vimos sobre a lei do Senhor, sobre o testemunho do Senhor, sobre os preceitos do Senhor, sobre o mandamento do Senhor, sobre o temor do Senhor e sobre os juízos do Senhor. Depois que Davi fala de todos esses itens, nós chegamos no versículo 10, onde ele diz Tudo que se refere a Deus é maravilhoso, tudo que se refere a Deus é desejável. Mas, como mostra o livro de Salmos, isso só será real em nossa vida, se nós verdadeiramente experimentarmos. Eu queria dizer uma coisa muito importante, apenas o conhecimento não é capaz de mudar nossa vida. As palavras de Deus precisam ser nossa vida e nosso viver. Quando nós aprendemos a andar por fé e a experimentar essa palavra todos os dias, essa palavra muda quem nós somos, muda o que falamos e muda o que fazemos. E essa transformação, ela faz com que nós possamos ser cada dia mais pessoas que andam na palavra de Deus, pessoas que dão testemunho de Deus, pessoas que seguem os preceitos de Deus, pessoas que honram o mandamento de Deus, pessoas que têm temor a Deus e que andam em justiça. Tudo que Deus é, tudo que Deus fez e tudo que Deus tem, passa a ser nosso. Maravilhoso, não? Na verdade, é isso que Deus deseja. E o que nós precisamos hoje é aprender a viver segundo aquilo que Deus determinou para nós. Ainda vamos concluir essa semana orando. Senhor, ó Senhor Jesus, nós queremos ser aqueles que amam o Senhor. Queremos ser aqueles que são atraídos todos os dias pela Tua Palavra. Aqueles que valorizam o Senhor mais do que ouro. Senhor, e que o Senhor seja mais desejável para nós do que qualquer outra coisa nesse universo. Por isso, Senhor, ganha nosso coração e faça com que nós possamos dia a dia Te amar, Te buscar e ter um verdadeiro temor pela Tua Pessoa. Ainda seja com esse final de semana para nós, em nome de Jesus. E hoje são um país novo, por Tua bondade e graça que comigo.